É agora ou nunca, última semana de inscrições para o primeiro festival de música popular em Picos. Já temos representantes de Picos, Teresina, Geminiano, Bocaina, São Luís do Piauí e Oeiras. Só falta a sua música. Essa é a sua chance de participar do CD do festival, gravar seu clipe e abrir uma janela para o sucesso. Inscrições até a próxima sexta-feira. Primeiro festival de música popular em Picos. Uma realização da TV Picos, Canal 13 e da Prefeitura Municipal de Picos, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.